No canal aberto desta quinta-feira, no quadro Investimentos Financeiros, você vai saber como e se vale a pena investir no Tesouro Direto. Vamos falar também sobre os mais de 200 milhões de reais que a Santa Casa de Porto Alegre irá destinar para obras nos próximos cinco anos. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até uma e meia da tarde.